Olá, estamos começando o Gol Jornal da Difusora na sua primeira edição, agradecendo sempre o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, segue acompanhando a programação aqui da TV Difusora, muito obrigado, a semana só começando, hoje segunda-feira, dia 7 de novembro, espero que esteja tudo bem com você, obrigado a você que nos acompanha em qualquer parte do Maranhão, daqui a pouquinho você pode mandar sua mensagem, aí interagir conosco e claro, participar conosco, continuar nos acompanhando aí, tem muita informação para você, você já sabe aqui na TV Difusora. E vamos aos destaques de hoje, você vai acompanhar no JD Primeira Edição, quanto que o presidente Jair Bolsonaro deve ganhar na presidência após deixar o comando e quanto que o ex-presidente Lula, presidente eleito, agora vai assumir a partir do próximo ano, a partir do próximo ano, 2023, recebia também. Rosana Sarney é citada no MDB como possível presidente da Câmara dos Deputados, você vai acompanhar esse debate de bastidor. Elisinha de Gama e Flávio Dino, esse debate também envolvendo a questão deles dois poderem assumir algum ministério no próximo governo, no governo Lula, você vai acompanhar também esse debate aqui no JD Primeira Edição. E também estamos recebendo hoje para uma entrevista aqui ao vivo a deputada federal eleita Amanda Gentil, como você já pode acompanhar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Difusora Primeira Edição, que já está no ar. Pois é, o JD1 só está começando agora, muito obrigado pelo carinho da audiência mais uma vez. A gente vai conversar desde já, como você pode acompanhar, com a deputada federal eleita pelo PP aqui do Estado do Maranhão, a deputada federal Amanda Gentil, já a partir do próximo ano será também a nossa representante lá em Brasília. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Difusora Primeira Edição, comentar sobre parabenizar pela eleição. Se a senhora comentasse, você tão nova, você deputada, comentasse sobre a sua eleição e a expectativa já, com o primeiro mandato lá na Câmara Federal a partir do próximo ano, mais uma vez seja bem-vinda deputada Amanda. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao convite de estar presente nessa entrevista junto com todos vocês. Muito obrigada, fico muito feliz de poder ter uma oportunidade, mais uma vez, de conversar com cada um dos maranhenses, de poder me apresentar novamente para quem ainda não me conhece, mas para que eles possam conhecer quem é a Amanda Gentil, o trabalho que eu quero realizar. Estou muito grata pelos mais de 108 mil votos que foi me dado de confiança dentro do Estado do Maranhão. E quero aproveitar que hoje também aí, dia 7 de novembro, é dia do Radialista, e parabenizar a todos vocês que sempre usam aí desse papel para nos transmitir as informações e manter a população sempre informada. Participou dessa entrevista a Cristiane Moraes e também o Ciro Mineiro, jornalista. Cris, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Amanda. Seja muito bem-vinda ao Sistema Difusora. Boa tarde a você, telespectador, que começa essa semana ligadinho com a gente. Amanda, a Câmara Federal é um universo novo, um universo novo para você, que já convive com esse meio político, mas é sempre um desafio Brasília. Qual que é a pauta para a juventude que você leva agora para a Câmara Federal? Eu penso que essa é uma pauta e é um público que merece total atenção. Na verdade, só o fato de eu ter conseguido me eleger aos 23 anos como a deputada federal mais jovem da história do Maranhão já é um feito. Eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa de fazer parte da história do meu Estado. E não só a mais jovem do Estado do Maranhão, como também nessa legislatura a mulher deputada federal mais jovem do país. E eu tenho ciência da responsabilidade que é carregar isso nas costas. Mas eu tenho muito, muito trabalho a mostrar para o Estado do Maranhão. Quero trabalhar diretamente também com os jovens, para que, assim como eu, tive essa primeira oportunidade de ser deputada federal pelo meu Estado, para que os jovens também tenham oportunidade de emprego. A gente precisa trabalhar, principalmente, é o que eu quero trazer nesse meu primeiro mandato, é um trabalho focado também na geração de emprego e renda, voltado para os jovens, que precisam dessa oportunidade para ter o seu primeiro emprego. Eu tenho um projeto aí que se chama Protagoniza Jovem também, que ainda está em fase de estudo, mas que ele viabiliza, através do governo federal, um fundo para que os jovens que tenham grupos aí dentro da igreja, dentro das escolas, jovens de grupos culturais, artísticos, eles possam ter aí um suporte da política, um suporte do governo federal, para estar viabilizando os seus projetos. Silvio Mineiro, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde, Cristiane, boa tarde, Amanda, seja muito bem-vinda aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Amanda, a gente sempre tem observado, cada vez mais, a mulher buscando o seu espaço, conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, na sociedade de modo geral. A gente observou agora, nesse último pleito, uma renovação importante, não só na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mas também entre os deputados federais que compõem a bancada maranhense e a presença de mais mulheres, incluindo você. Como é que você vê a mulher na política e cada vez mais aqui representando a população do Maranhão? Primeiramente, essa também é uma das bandeiras que eu quero levar junto comigo para a Câmara Federal. Até porque eu, como jovem mulher, preciso também dar oportunidade para outras jovens mulheres para que elas se inspirem no que eu conquistei e saibam que elas podem conquistar da mesma forma. Que basta a gente ter coragem, porque foi o que eu tive para enfrentar uma eleição de frente de muitas pessoas que também tinham muitas condições de se tornar deputado federal, mas eu não abaixei a cabeça, pelo contrário, tive muita coragem, muita força de vontade e que só nos basta ter oportunidades para que nós possamos mostrar a nossa força a nossa coragem e a garra da mulher, né? A garra da mulher maranhense, a garra da mulher brasileira. E aqui, fico muito feliz de também, nessa legislatura, ter sido eleita lado a lado com duas mulheres com representação muito forte no Estado do Maranhão. A gente tem aí a Detinha e a Roseana, mulheres que têm histórico na política do nosso Estado e que, com certeza, eu quero aprender com elas para que nós possamos crescer juntas, para que nós possamos ajudar outras mulheres também a crescer politicamente, não só no Estado do Maranhão, mas também no Brasil. A gente sabe que na última legislatura nós tínhamos 18 deputados federais homens, mas que agora nós mudamos um pouco aí a história do Maranhão e são três mulheres eleitas dentro do nosso Estado. E é minha obrigação, como mulher, como jovem, chegar na Câmara Federal e abrir portas para mais mulheres dentro da política. Deputado, isso para representatividade, deputado, isso é super importante porque tem a questão mesmo da bancada feminina que aumentou substancialmente, de nenhuma, subiu para três agora, em termos de representatividade é muito importante. E também essa questão, como você falou, juntar a experiência também, por exemplo, a ex-governadora, a Rosana Sarney, vai ser sua companheira, sua colega lá no Congresso, e também a deputada Detinha, que já era deputada estadual, e você agora somando também com essa questão da experiência. Mas você tocou num ponto importante que você disse que lutou muito no período da campanha, inclusive com algumas especulações. Eu queria saber de você como é que é para você ter sido eleita deputada, já que diziam que, por exemplo, o PP só iria fazer um, no caso, o André Fufuca, você lutou muito contra isso. Então, que as urnas deram como resposta a sua eleição junto com o André Fufuca e falar como é que está a sua relação hoje com o PP, com o próprio deputado federal André Fufuca, e a sua eleição que teve mais de 108 mil votos. Eduardo, na verdade, esse cenário político mostra só como nós, mulheres, sofremos dentro da política. Não é fácil, não foi fácil. Existiram muitos momentos que a gente fica para baixo porque são muitas pessoas desestimulando o que você tem vontade de fazer. apesar de eu saber que a minha campanha estava uma campanha linda e maravilhosa, a gente acabava escutando. O PP só vai fazer um, ou então a Amanda não tem condições de se eleger, e por ser jovem, por não ter experiência, por ser mulher, eu já escutei muito isso. Mas a gente conseguiu ver aí o resultado nas urnas, de que o maranhense acredita sim na força do jovem, na força da mulher, e que ele quer trazer também novas políticas para o nosso Estado. Eu acho que um dos pontos principais que me ajudou na minha eleição a conquistar esses mais de 108 mil votos foi a credibilidade que os maranhenses me deram. Que a política pode ser uma política nova também, que a gente pode juntar a experiência das pessoas que já trabalham na política há muito tempo com a juventude de pessoas, com novas ideias, ideias mais refrescantes, projetos novos, com a cabeça mais fresca. Então dá para juntar as duas coisas e trazer aí uma política cada vez mais desenvolvida para o Estado do Maranhão. E é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar sempre em parceria, com muito diálogo entre os políticos que querem fazer o bem para o nosso Estado. Porque a política, ela ajuda diretamente a população. E quem vai ser beneficiado com isso vai ser o povo maranhense. E com certeza eu irei trabalhar com muita força e de vontade para que os maranhenses se sintam aí representados por um deputado federal mulher. Só para ser justo, foram 108 mil e quantos votos? 699. É, só para ser justo com 699 também. Todo voto é importante, Cris. Eu só queria pontuar aqui, já que a Amanda falou da questão da mulher, estranhamente em nosso país, a gente ainda tem esse discurso, que é um discurso que já deveria ter ficado no passado, há muito tempo. E a gente sabe a força da mulher hoje em todas as áreas, a força da mulher na política. E eu queria só fazer um comentário em relação a Simone Tebet, que também deu uma resposta ao MDB, com a eleição dela para a presidente. Foi só a Amanda que passou por isso, várias candidatas passaram por isso também. E a representatividade dela, o que ela levou de força para a campanha do presidente eleito. Mas o que eu queria perguntar para a Amanda é que a gente vive num estado de muitos desafios, desafios na área da agricultura familiar, por exemplo, os conflitos de terra, comunidades tradicionais. A gente tem ali na região dos cocais um número imenso de quebradeiras de coco e famílias de pequenos agricultores, famílias que dependem dessa política que ainda é tão incipiente no nosso estado e também esse olhar mais atento do governo federal para essas famílias. Você ouviu muito dessas pessoas e dos teus eleitores um clamor para essa pauta? A verdade, a gente tem escutado bastante, principalmente como você mencionou. Na minha região, que é a região dos cocais, a região leste do Maranhão, a gente tem muito forte a questão das quebradeiras de coco. E a gente sabe que o investimento do governo federal com novos projetos que incentivem cada vez mais esses pequenos produtores rurais a trabalharem é importante. Então, a Amanda Gentil, junto com os nossos líderes da região, assim como eu, sabem também da realidade da população da região leste do Maranhão. Eu irei trabalhar para que nós possamos trazer investimento para que esses pequenos produtores ele tenham oportunidade dentro do mercado de trabalho. Lá na cidade de Caxias, que é de onde eu nasci, onde eu cresci, a gente tem todo domingo uma feirinha, uma feirinha da gente, que se chama Feirinha da Gente, onde a gente mostra aí para a população e dá oportunidade para essas quebradeiras de coco, para os pequenos produtores rurais, para que eles possam desenvolver o seu trabalho dentro da cidade de Caxias. E isso, com certeza, será levado lado a lado comigo para que nós possamos expandir esse trabalho para todo o estado do Maranhão. Ciro. Amanda, a gente sabe que você é muito jovem, 23 anos, vai fazer 24 anos agora no final desse ano, no mês de dezembro. É o primeiro cargo político que você assume. E a gente sabe também, você é filha do atual prefeito de Caxias, o Fábio Gentil. E que experiências, que tipo de aprendizado, por conta do seu pai, você vai levar essas experiências lá para a Câmara Federal, exatamente para ajudar o povo do Maranhão? Eu costumo dizer que eu respiro política desde que eu nasci. Meu pai, ele já tinha sido vereador, meu avô também já tinha esse histórico político, mas eu também falo que não basta ser filho de político ou ser parente de político para que você faça uma boa política. Você tem que ter muita força de vontade. Eu, com 23 anos, tinha acabado de me formar em engenharia civil e fui colocada e cotada para ser secretária de governo da cidade de Caxias. E o meu trabalho prosperou tanto no nosso município que as pessoas colocaram o meu nome, não só as pessoas, a população civil, como também os políticos cotaram o meu nome para ser a candidata, a deputada federal, saindo de Caxias para o estado do Maranhão. Então, eu sempre falo que eu sou emprestada de Caxias para o nosso estado, porque eu irei trabalhar muito em prol da população maranhense. E foi com esse trabalho e com esse desenvolvimento, mostrando que eu tenho capacidade, que nós precisamos sim de suporte das nossas lideranças, das pessoas que nos apoiam, mas que nós precisamos também mostrar que nós viemos aqui para trabalhar, porque não é uma brincadeira. A gente trabalha diretamente para o povo maranhense, então tem que ter muita responsabilidade, muito trabalho, e é isso que eu vou fazer em prol da população. Eu quero sempre estar dialogando com o prefeito Fábio, com as outras lideranças do município, mas também com os outros prefeitos do estado do Maranhão, que eu sou muito municipalista, porque eu sei da necessidade dos municípios terem os recursos federais voltados para a saúde, voltados para a infraestrutura e para as outras áreas dos municípios. Então, eu estou de portas abertas para dialogar com qualquer prefeito do Maranhão que queira conversar para trazer mais recursos e trazer mais benefícios para a população maranhense. Eu vou dizer aqui que o meu gabinete será o gabinete do Maranhão, que estará de portas abertas para toda a classe política do estado, para todos os prefeitos, todas as lideranças, para que a população maranhense seja beneficiada. Amanda, você vai encontrar uma Câmara Federal com uma... muito eclética, com partidos aí de várias forças, sobretudo com forças que apoiam o atual presidente Jair Bolsonaro. Isso requer aí nessa força eclética e para que as pautas do Maranhão elas sejam atendidas uma unicidade dessa bancada. Já há um movimento de diálogo até com outros partidos que não são da mesma base do PP? Cristiane, o que você falou é muito importante. O Eduardo até mencionou como seria a minha parceria com o André Fufuca e apesar, Eduardo, da população, de todo mundo, na verdade, dizer que eu e o André a gente tinha algum tipo de impasse na campanha, totalmente o contrário, a gente sempre esteve em parceria, sempre esteve conversando com o diálogo e foi através desse diálogo que nós conseguimos resolver aí e conseguimos os dois se elegerem deputado federal pelo Estado do Maranhão, o André na sua reeleição e eu no primeiro mandato, mas eu entendi que é através de diálogo, através de conversa que nós conseguimos resolver os problemas. Não adianta nada a gente querer ser contra um ou contra outro se as pessoas que vão ser beneficiadas através deste diálogo é a população maranhense. Então, nós precisamos pensar em prol da população e eu vou estar lá sempre dialogando com o atual presidente, com o próximo presidente, porque foi a população que decidiu quem seria o próximo presidente do Brasil. Então, foram eles que escolheram. Nós vivemos numa democracia. Nós precisamos respeitar a vontade do povo. Então, assim, como eu tenho conversado com várias lideranças políticas, com vários deputados também, para que eu possa entender cada vez mais lá em Brasília como as coisas funcionam, eu também irei conversar com os próximos deputados eleitos, que também não tinham mandato, mas que nós possamos trocar essa experiência, esse primeiro momento, porque eu sei que quem vai ser beneficiado mesmo é a população maranhense e é com isso. E é para isso que eu irei trabalhar todos os dias. Deputado, essa pergunta da Cristiane foi interessante porque aqui no Estado do Maranhão, por exemplo, a gente sabe que você caminhou junto, inclusive o seu pai também, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, acompanharam a reeleição, apoiaram a reeleição do governador Carlos Brandão, também, enfim, do grupo todo, do senador eleito Flávio Dino. Só que, por exemplo, André Fufuca, que é do seu partido do PP, ele caminhou já com Jair Bolsonaro, apesar de ter apoiado a reeleição do governador Carlos Brandão. Você já participou mais dos atos ali a favor do presidente eleito Lula. como é que tem esse debate interno no PP? E só para pegar esse gancho também da Cris, claro que na política tem o diálogo, enfim, você ainda nem tomou posse, mas vai tomar posse a partir do próximo ano, deve debater, discutir, enfim, ainda não só com o Fufuca, mas com toda a bancada maranhense, com outros deputados. Como é que você já verifica essa situação no Congresso, desse suporte de apoio que vai dar aí ao próximo mandato o ex-presidente Lula voltando? E como é que tem esse debate interno, já que o eleito também, deputado eleito, Fufuca, apoiou no caso esteve em atos de campanha do presidente Lula. Como é que tem esse debate interno? A gente sabe que houve uma renovação muito grande, não só no Congresso, mas também na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão. Então a gente tem novas pessoas, novas ideias e novas portas se abrindo para outras pessoas, para outros políticos. E a gente precisa estudar esse cenário. Eu sou da base do governo, estive na campanha na base do governo, apoiei o governador reeleito, Carlos Brandão, o senador Flávio Dino, que são pessoas que me ajudaram e me abriram muitas portas aqui, me apoiaram bastante também, assim como o André Fufuca. Então a gente tem uma parceria e um diálogo. O André Fufuca também é da base do governador Carlos Brandão desde a pré-campanha. Então a gente está aí, sempre em diálogo, até porque eu sempre aprendi que política é lealdade, a gente precisa ter lealdade com as pessoas que nos ajudaram. E eu tenho meus líderes políticos no Estado do Maranhão, não só o prefeito Fábio Gentil, como a gente tem o Carlos Brandão, o André Fufuca, a gente tem o Flávio Dino, que são pessoas que têm mais experiência dentro da política do que eu tenho. Então se eu tiver lealdade ao meu grupo, eu tenho certeza que irei crescer cada vez mais, mas sempre de mãos dadas com essas pessoas que me apoiaram em prol da população moranhense. Ciro. Amanda, você falou da importância do diálogo, né? Você já tem buscado manter esse diálogo com seus demais colegas parlamentares que foram eleitos, reeleitos e eleitos nesse último pleito? Exatamente no que se refere à importância da aprovação de projetos em benefício da população do Maranhão. Você já tem buscado esse diálogo com os parlamentares que foram eleitos nesse último pleito? Só para estender essa pergunta, Amanda, para pegar o gancho aqui do Ciro, como é que tem sido feito a pós-seleição também? Tem viajado a Brasília, tem dialogado, como o Ciro falou, como é que está? Eu já fui a Brasília, já estive lá, até porque eu precisava conhecer de perto a realidade, entender o cenário, conhecer as pessoas mesmo. Dialoguei também lá com o deputado federal, André Fufuca, reeleito, que também é líder do meu partido. É super importante, Ciro, esse diálogo porque a gente sabe que tantos os novos deputados, esses deputados que foram eleitos agora, que não tinham mandato, tem importância, quanto também os deputados que não foram eleitos, até para que eu possa captar um pouquinho de experiência dentro do Congresso. Eu já conversei tanto com deputados eleitos, quanto com os deputados que não sucederam aí nessa legislatura. Então, eu já conversei com os que não foram eleitos, conversei com os que foram eleitos, para que nós possamos estar sempre em contato, em diálogo. As coisas vão começar a fluir mais a partir do ano que vem, mas ainda não estou de malas arrumadas para Brasília, eu estou no processo ainda, conhecendo cada vez mais, porque a gente sabe que lá em Brasília existem muitas pessoas que têm muitos conhecimentos e a gente precisa se aproximar dessas pessoas que querem o bem, que querem realmente trabalhar em prol da população. Mas eu fico muito feliz só de toda essa nova legislatura, porque a gente tem três mulheres, a gente tem vários jovens também, a gente tem jovens, o Duarte também, que é muito jovem, que compartilha aí, tem Juscelino, tem Fufuca, tem Marreca, então é um pleito muito importante, é um pleito importante para que nós possamos manter o diálogo, para que nós possamos conversar, são muitos jovens, renovou, foi uma renovação muito grande, o diálogo, eu estou sempre aberta ao diálogo com todos, porque é a população maranhense que recebe esse benefício aí. Realmente ficou bem mesclado entre jovens aí, pessoas políticos mais experientes, bem lembrado aí pela deputada Amanda. Cris? Dentro desse cenário de Brasil, como é que você vê todo esse final de campanha para a presidência da república, onde o destino do Brasil estava muito colocado e todo esse caos que a gente viveu em nome da política, em nome desse resultado, como é que você viu os últimos episódios, Amanda? Como eu disse, a gente vive numa democracia, da mesma forma que muitas pessoas me escolheram para ser deputada federal pelo Estado do Maranhão com mais de 108 mil votos, as pessoas escolheram também eleger o ex-presidente Lula, que será o próximo presidente do Brasil. Nós vivemos numa democracia, a gente precisa entender a vontade do povo e não tem, eu acredito que não tenha problema nenhum você se manifestar politicamente, mas nós podemos nos manifestar até onde nos permite a lei, a Constituição e fica inviável a gente manter essas manifestações que prejudicam a população, que prejudicam o direito de ir e vir, que vão prejudicar a economia, então nós podemos seguir nos manifestando de forma pacífica e de uma forma que a Constituição nos permita, a lei nos permita. Amanda, rapidinho, Fábio Gentil e Amanda já tem candidato aí para a FAMEN? O Fábio foi candidato na eleição passada. Foi, ele tinha sido candidato na eleição passada, a gente acabou de passar por uma campanha muito difícil para mim, eu não sei se vocês sabem, mas eu perdi um membro da equipe durante o processo de campanha, foi muito difícil, a gente sofreu muitas fake news, como você mesmo falou aí, são pessoas que não acreditavam, que desacreditavam na campanha da Amanda, que desacreditavam que ela seria eleita, muitas fakes mesmo, dizendo que eu desistiria nas últimas semanas ali, eu perdi o meu fotógrafo nos últimos 15 dias, não foi uma campanha fácil e tanto eu quanto o prefeito Fábio, que é o meu pai, a gente sentiu aí, foi um baque muito grande, mas graças a Deus conseguimos sair dessa eleitos e o nosso direcionamento é o direcionamento do governador Carlos Brandão, sempre foi, sempre será, a gente é de grupo, a gente segue com lealdade com ele, porque ele nos abriu as portas, ajudou o município de onde eu vim, porque apesar de ser de Caxias, hoje eu trabalho aí em prol do Maranhão inteiro, eu só quero expandir o trabalho que a gente realizou no município de Caxias, lado a lado com o prefeito Fábio Gentil e lado a lado com o governador Carlos Brandão, com Flávio Dino e com todo esse grupo político que trabalha tanto em prol da população maranhense. Recebemos aqui no JD Primeira Edição a deputada federal eleita Amanda Gentil, do PP, obrigado deputada pela sua presença, boa sorte lá no Congresso Nacional. Gente, só tenho a agradecer aqui Eduardo, Cristiane e Cílio por vocês terem me dado a oportunidade novamente de conversar com a população maranhense e para que eu pudesse mostrar quem eu sou, para que as pessoas pudessem me conhecer um pouco mais, 23 anos, deputada federal eleita pelo Estado do Maranhão, a mulher mais nova nessa legislatura a ser eleita deputada federal pelo Brasil. Então, só tenho a agradecer, agradecer a população maranhense que votou em mim, que me deu esse voto de confiança, vocês são maravilhosos e eu irei trabalhar todos os dias por cada um de vocês. Obrigado deputada Amanda Gentil, agora sigo aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição com um recadinho importante, agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, é o bairro Arassagir, o Condomínio Costa Arassagir vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer bem pertinho da praia com todo conforto e comodidade para você e sua família. A Anny Ramos tem um recado para você. Olá, sou a Anny Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Arassagir. Temos aqui o campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o Playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Arassagir. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram arroba costa.arassagir e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp 98 é o DDD 991090335 ou então 991884845 Venha surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar o Costa Arassagir é o lugar. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir tem as notícias do interior do Estado e claro, vamos girar com mais informações aqui no Jornal da Difusora primeira edição. Até o vale rapidinho a gente volta já já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição comigo ainda permanecem aqui na bancada os jornalistas Ciro Mineiro e Cristiane Moraes daqui a pouco a gente vai girar aqui com mais informações para você que acompanha o JD1. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal eu me chamo Fred sou gerente comercial da Fiat Revemar holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0km seja ela no showroom ou em vendas diretas aquela que você compra via CNPJ produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega inclusive o Fiat Pulse o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses número 22 próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para a Fiat Revemar que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Vem! Aqui no Jornal da Difusora primeira edição agora a gente segue com mais informação para você que nos acompanha a unidade em vigilância em zoonoses divulgou os dados referentes ao índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti em Caxias que é o mosquito transmissor aí da dengue alta no número de casos aí segundo os últimos relatórios inclusive encaminhados aqui no estado do Maranhão e todo o Brasil tem que se ter cuidado em relação a isso. Zé Carlos está aqui ao vivo conosco participa aqui. Zé Carlos, boa tarde a você. Olá, boa tarde Eduardo e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Pois é, mas por aqui a gente respira um ar de tranquilidade em relação ao combate à dengue. De acordo com o resultado do Lira foram encontrados 25 focos do mosquito Aedes aegypti o que totaliza 0,81% do índice de infestação predial. Esse valor é considerado de baixo risco pelas diretrizes apontadas adotadas pelo Ministério da Saúde. O ideal é que o índice esteja abaixo de 1% que é o que acontece aqui em Caxias. E nós ouvimos o gestor da UVZ de Caxias. Vamos ouvir. Significa dizer que está dentro daquele parâmetro do Ministério da Saúde que diz até 1% é aceitável. E nós estamos dizendo que durante os 4 liras realizados em Caxias esse foi o último e ele está dentro desse preceito. Nós continuamos dizendo para a população que é necessário trabalhar mais. Como? Você aí que é dona de casa você é cidadão pai de família é fazer com que o lixo não esteja no seu quintal e sim a condicionado para a coleta pública levar. Você também não deve colocar lixo em terrenos badios em vias públicas porque você não está contribuindo para o bem-estar da sua própria família. É isso se cada um fizer a sua parte a gente vai continuar vencendo essa luta contra esse mosquitinho que é o causador da dengue da chikungunya do zika vírus e de tantos outros males. Eduardo Zé Carlos Doenças que podem levar à morte muito bem lembrada a conscientização de todos nós. Obrigado Zé Carlos grande abraço a todos em Caxias e região e olha foi aberta oficialmente a campanha do novembro azul uma campanha super importante em Imperatriz ações de conscientização serão realizadas durante todo esse mês na prevenção à doença. Agora é Marcelo Júnior que vem chegando aqui no JD1 com informações ao vivo lá de Imperatriz Marcelo boa tarde a você. Boa tarde para você Eduardo Henriqueira boa tarde para quem acompanha o nosso jornal da Difusora e como você disse aberta oficialmente aqui na cidade a campanha novembro azul momento de conscientização e principalmente de prevenção aos cânceres masculino e aqui uma grande rede de atendimento já está fazendo esse trabalho e essa mobilização foi iniciada hoje aqui na cidade de Imperatriz nós conversamos com a Sormane Branco que é a coordenadora de atenção básica aqui da cidade de Imperatriz que detalhou para o jornal da Difusora como vão funcionar as ações de prevenção ao câncer de próstata esse mês o mês novembro azul onde a gente tem esse fica e o cuidado a promoção e prevenção da saúde do homem que infelizmente ainda morrem muitos homens ainda em todo o Brasil com câncer de próstata então esse mês todo nós temos ações em todas as unidades básicas de saúde ações em saúde temos também a parceria com o ônibus rosa que esse mês eu costumo dizer que fica azul percorrendo toda a Imperatriz município de Imperatriz então é importante também a gente vamos retornar também com ambulatório itinerante a gente tem um médico exclusivo do homem que é o Pedro Salles onde ele percorre as quatro unidades básicas de saúde existe um cronograma a gente vai estar divulgando esse cronograma por conta do horário diferenciado que a gente sabe que o homem é provedor da casa tem mais dificuldade de procurar uma unidade de saúde para estar consultando fazendo exames então a gente existe esse ambulatório e a gente está retornando com tudo agora o horário das 17 horas às 20 horas nas quatro bestas de horário estendido Milton Lopes Maria Aragão Vila Lobão e Cafeteira A expectativa é de que a quantidade de exames de atendimentos aumente esse ano dentro dessa campanha Novembro Azul importante salientar que os homens precisam deixar de mão preconceito e buscar fazer os exames preventivos com relação ao câncer de próstata eu volto com você Eduardo Eliseira é isso Marcelo conscientização em relação ao câncer de próstata tem que ter consciência também prevenção é importante também há um debate em relação a essa questão do câncer de pênis também que é super importante fazer esse trabalho de conscientização também nesse mês do Novembro Azul obrigado Marcelo boa semana a vocês aí na cidade de Imperatriz também em Caxias Imperatriz e Caxias que agora segue com a sua programação local 1 hora e 56 minutos e você que está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos não quer depender do SUS eu tenho um recado importante para você você vai adorar conhecer a Doutor Home BR um precibo que cabe no seu bolso de verdade um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia consultas ilimitadas uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência telemedicina fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais um exclusivo clube de desconto desconto de até 80% dos melhores hospitais medicamentos e muito mais quer saber mais? aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações mas não esquece de trazer junto a família principalmente os nossos idosos conta para eles a novidade baixe nosso aplicativo Doutor Home BR é a saúde que cabe no seu bolso bem na palma da sua mão agora é Jéssica Lima que vai chegando com os destaques dos municípios em foco Olá, boa tarde a Prefeitura de São José de Ribamar reinaugurou a Escola Municipal Miritiwa localizada no bairro Miritiwa com a reforma a unidade educacional ganhou reparos em toda a parte estrutural requalificação do ginásio poliesportivo nova mobília ar-condicionado em todas as salas e uma giroteca para o prefeito Doutor Julinho a educação é prioridade em São José de Ribamar a Escola Municipal Miritiwa vai atender mais de 700 alunos nos turnos matutino e vespertino e atende ribamareenses que estão no terceiro ao nono ano as séries iniciais são pelo turno da manhã e as finais pela tarde esse foi o Destaque do Municípios em Foco até a próxima edição Está aí a Jéssica Lima e olha um recado importante para você vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é hora de superar os desafios mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br centraldacorrida.com.br faça sua inscrição lá no dia 8 de dezembro às 7 da manhã a gente te espera o Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento topa tudo móveis usados Grupo Saga Star 1 no próximo bloco Flávio Dino e Elisiane Gama no foco das discussões para o governo Lula essa e outras notícias a partir do próximo bloco melhor dizendo agora uma hora e cinquenta e nove minutos a gente está de volta já já 2 horas e 2 minutos já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís o bairro Arassagi o condomínio Costa Arassagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer bem pertinho da praia com todo o conforto e comodidade para você e sua família a Anny Ramos tem um recado para você Olá sou Anny Ramos corretora da MR Imobiliária estou aqui com uma notícia maravilhosa para você já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho é isso que temos aqui no Costa Arassagi temos aqui o campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos tem o Playground do lado e a churrasqueira nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família olha e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje vai ter ITBI registro gratuito isso mesmo além disso parcelamento facilitado junto à construtora então vem comigo saia do aluguel vem morar no Costa Arassagi e você sabe melhor de tudo é que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem quer mais? ITBI registro inteiramente grátis siga o Instagram arroba costa.arassagi e a gente sua visita agora mesmo pelo WhatsApp dois números 98 DDD 991090335 ou então 991884845 venha surpreender com todas as facilidades que a Franeri tenda trazem para você para investir ou morar o Costa Arassagi é o lugar vamos continuar girando aqui com a informação só um antes de a gente ir para o assunto aqui envolvendo a política local a Cris queria comentar algo sobre em relação a essa questão do número de casos de dengue que o Zé Carlos trouxe aqui e é algo preocupante agora que a questão da pandemia é claro que ainda tem que ter consciência em relação a isso ainda há casos não como no início da pandemia com aquela questão toda de preocupação com a Covid mas aí a Covid está mais controlada mas também tem que ter controle com essas outras doenças por exemplo no caso da dengue muita gente não foi tomar deu continuidade as doses do Covid isso precisa ser uma continuação isso precisa ser levado em conta e com muita responsabilidade e aí o que eu queria comentar Eduardo é que me chamou a atenção os 25 focos de dengue lá naquela região na cidade de Caxias para nós que somos leigos mas esse número pela proporcionalidade da cidade ele assusta a gente sobretudo com a chegada das chuvas em todo o Maranhão chuvas que começaram lá pela região sul e elas já estão aí praticamente espalhadas em todo o estado e aqui na capital também que já começou e que é outra preocupação da gente que é a região metropolitana de São Luís que merece ainda de muita estrutura de saneamento precisa ser olhado com muita atenção pelas autoridades públicas e o dever de ofício de cada cidadão que é fazer a sua parte em casa e ter todos os cuidados de garantir suas áreas suas áreas limpas para evitar o mosquito aedes aegypti que não é só a dengue tem também a chikungunya e outras doenças que estão vindo que já estão presentes entre a gente que podem aumentar com a chegada das chuvas fora essa questão de limpeza é uma questão de higiene nem só para prevenção saúde pública é óbvio importante mas é uma questão de higiene mesmo e a gente tem que fazer claro obviamente a nossa parte só busquei aqui as informações Cris os casos confirmados informações aqui inclusive atualizadas que o Thiago nos repassou aqui os casos confirmados de dengue, zika e chikungunya dispararam no Maranhão na capital São Luís só para se ter uma ideia os casos de chikungunya foram os que mais aumentaram cerca de 200% 200% de aumento em relação a 2021 ou seja nesse ano em relação ao ano passado no estado o número de casos de dengue, zika e chikungunya chamadas arboviroses saiu de 841 em 2021 para mais de 4.900 casos confirmados ou seja saltou de 841 para quase 5.000 casos só confirmados a gente sabe também que é uma subnotificação em relação a isso aumento de mais de 480% do ano passado para esse ano agora no Brasil segundo o Ministério da Saúde 920 casos de mortes já por dengue quer dizer são quase mil pessoas que perderam a vida por conta da dengue no ano passado foram 200 ou seja olha esse salto que deu 200 pessoas perderam a vida para a dengue no ano passado 920 já perderam a vida nem terminou o ano faltou praticamente dois meses ainda 920 mortes por dengue no Brasil 6 aqui no estado do Maranhão e essas são chamadas doenças sociais Eduardo justamente porque elas dependem muito também do comportamento da população a gente precisa mudar o nosso modo de acondicionar nosso lixo de manter aquelas garrafas e cisternas abertas no quintal para evitar isso para que esses mosquitos não cheguem perto da nossa casa e da vizinhança eu estava lendo uma pesquisa recente que o que cientistas estão estudando que agora o mosquito aedes aegypti que transmite a dengue a zika e a chikungunya eles não transformam o criador só em água limpa tem água suja também já está acontecendo essa mudança do perfil do mosquito que ele já consegue se reproduzir também em água suja para você ver o assunto delicado e acredito que é um ponto importante que é esse período de transição climática que todos os especialistas autoridades de saúde chamam a atenção que estava muito seco e agora já começou a chover mais na parte centro sul do estado mas aqui no norte também onde está localizada a ilha já começou a chover por exemplo deu uma chuva forte aqui na região metropolitana então preciso ter um cuidado redobrado cuidado tem que ser sempre mas cuidado maior nesse período agora de transição climática também para não gerar e criar dor os focos do mosquito aedes aegypti que transmite doenças que podem levar a morte Eduardo como você bem disse e a Cristiane também ressaltou são situações completamente evitáveis e que cada um precisa fazer a sua parte é claro que existem todas essas campanhas de combate ao mosquito com forma de reduzir esses índices das doenças mas o mais importante é que você aí na sua casa faça a sua parte fique atento a todas essas situações que podem se transformar em criadouros do mosquito então eu acho que o mais importante é que cada um de nós a gente possa fazer a nossa parte exatamente para evitar esse avanço no número de casos com certeza nós todos temos que fazer a nossa parte não deixar a água acumulada e essa questão também de limpeza algo não só de saúde pública como eu disse anteriormente mas questão de higiene mesmo até para outras doenças agora a gente segue com o JD primeira edição porque a Roseana eu falei no início do jornal que é uma das opções do MDB para a presidência da Câmara inclusive isso aí foi manchete nacional deu no jornal por exemplo o jornal o Globo que além da Rosana Sarney ex-governadora aqui do estado do Maranhão deputada federal eleita o Eunício Oliveira do MDB do Ceará e também o Baleia Rossi do MDB de São Paulo são alguns dos cotados de acordo com o jornal o Globo isso aí inclusive matéria nacional aí claro que há outros o próprio Arthur Lira também já conversa com membros dirigentes do PT para tentar aí se reeleger a presidente da Câmara dos Deputados já teve inclusive conversas com a Gleice Hoffman que é presidente do PT nacional o próprio Luciano Bivar que é do União Brasil lá de Pernambuco também já se mobiliza se movimenta mas a Rosana Sarney teve o nome ventilado aí mais uma vez apesar de ela já ter dado uma entrevista declarado que não deve aí nem concorrer a presidência da Câmara dos Deputados mas ela apoiou inclusive o presidente eleito Lula não é um nome que pode ser descartado é uma política já conhecida experiente também já governou o estado do Maranhão agora volta aí a Câmara Federal ela disse na ocasião eu conheço bem o Congresso Nacional e quem está em primeiro mandato se você pesquisar nunca ninguém nenhum senador nem deputado foi presidente do Congresso presidente da Câmara ou presidente do Senado nesse caso no caso dela da Câmara dos Deputados eu estou chegando é bom lembrar disso então essa possibilidade não existe segundo a deputada federal eleita Rosana Sarney existe a possibilidade de eu ajudar com a minha experiência com a minha vivência o meu conhecimento do Congresso Nacional o fato é que o nome dela foi ventilado dentro do MDB para possivelmente concorrer ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados que é um cargo também que é muito disputado a gente tem falado muito sobre essa questão de eleição um presidente de uma Câmara ele presidente do Senado também Senado, Câmara enfim é um cargo muito disputado e o nome da Rosana Sarney é o nome ventilado os políticos maranhenses estão na crista da onda já vou emendar aqui Thiago se você me permite já falar aqui também sobre essa questão do Flavio Dino da Elisiane Gama a gente já inclusive debateu sobre esse assunto eu falava por exemplo que eu acho muito complicado o Flavio Dino e a Elisiane Gama desfalcar o Senado nesse começo de mandato do presidente Lula por quê? porque o ex-presidente Lula que vai tomar posse a partir de 2023 porque os apoiadores do Jair Bolsonaro políticos apoiadores do Jair Bolsonaro eles se elegerem uma grande quantidade vão compor o Congresso Nacional inclusive ali no Senado vários ex-ministros dele devem compor então ele precisa de políticos e a bancada maranhense é fechada vale lembrar que o senador eleito Flavio Dino apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a senadora Elisiane Gama de tal modo e também o senador Weberton se eles por exemplo que tiveram seus nomes ventilados também para ocupar ministérios no governo próximo governo futuro governo Lula e o Flavio Dino até sendo mencionado como possível uma possível ocupação de vaga ali no Supremo Tribunal Federal ele vai desfalcar de certa forma dois nomes importantes que vão estar ali no Senado para servir em uma espécie de para-choque nesse começo de governo contra esses políticos mais alinhados à linha bolsonarista não sei se vocês concordam comigo em relação a isso acho que a ideia é manter pelo menos futuramente não sei ou nos seis primeiros meses ou de repente no próximo ano poder levar até o Flavio Dino Elisiane Gama para compor o ministério para assumir o ministério mas acho que nesse começo por essa eleição por tudo que vem acontecendo no país acho que é meio complicado nesse começo acho que os dois seriam importantíssimos para travar os debates que o Maranhão precisa que o Brasil precisa dentro do Senado para que se aprove as pautas que são de interesse do governo que foi eleito agora nas urnas Elisiane Gama e Flavio Dino com certeza tem esse cacife tem esse know-how para poder ir para o enfrentamento desse debate eu acho que vontade ele pode até ter foi cotado para o Ministério da Justiça por exemplo o Flavio Dino que já foi vice-federal tem amplo conhecimento nessa área jurídica a Elisiane também teve seu nome ventilado na possibilidade de assumir algum ministério o fato é que o Lula ele já disse o próximo presidente Lula esse presidente vai assumir agora em 2023 ele já disse que vai procurar compor inclusive vai fazer outros ministérios importantes dos povos originários enfim voltar com o Ministério dos Esportes Ministério da Cultura então assim ele já disse que vai compor vai chamar mulheres por exemplo vai chamar membros de outros partidos por exemplo para também tentar para tentar não para compor ministérios com ele então quer dizer ele vai dar espaço para outros partidos o Flávio Dina do PSB por exemplo não é do PT a Elisiane Gamera do Cidadania também não é do PT é uma mulher também ele já disse que vai dar espaço para as mulheres no Ministério então assim acho que vontade ele até tem mas nesse começo começo de gestão tem tudo para ser difícil os próprios cientistas políticos têm dito isso os mais conhecedores de políticos para esse começo de gestão ele precisa de pessoas que o apoiam ele para ter um governo mais tranquilo já tem gente até apostando aí Ciro, Eduardo no ringue Sérgio Moro versus Flávio Dina exatamente na verdade vão ter bons embates a partir de 2016 o que acontece Eduardo que assim como as eleições extremamente polarizadas o Congresso está dividido o Senado está dividido nós temos aí representantes aliados do então presidente Jair Bolsonaro que foram eleitos assim também como alguns representantes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a exemplo o senador eleito Flávio Dina então é importante a presença dessas pessoas dessas peças no Senado exatamente para que importantes projetos sejam discutidos mas acima de tudo aprovados tem projetos importantes aí no futuro a manutenção do Auxílio Brasil aquela questão de proposta de R$ 150 também para as mães com filhos até uma certa idade enfim tem propostas importantes aí a questão da economia para ser reativada aí também no país pautas importantes que já devem ser debatidas já no início da próxima gestão em 2023 que claro o próximo presidente Lula vai precisar de apoio também no Congresso Nacional sendo que essa semana ele já deve desembarcar também em Brasília para manter essas tratativas esses diálogos recadinho para você agora no Jornal Difusora primeira edição procurando venda aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa está na hora de conhecer a Zai Informática com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada na Zai Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis monitores notebooks impressoras e muito mais com preços que cabem no seu bolso compre pelo site e receba em casa frete grátis para toda a ilha isso mesmo eu disse toda a ilha frete grátis venha conferir em zaiinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp DDD o WhatsApp aí é 984284649 DDD 98 984284649 a Zai Informática fica localizada na rua 9 na quadra 14 número 49 no Quatrac 5 Zai Informática a inovação da informática na sua cidade só rapidinho antes de a gente encerrar o JD Primeira Edição pode colocar inclusive na tela Jair e Thiago vamos saber quanto é que o presidente Jair Bolsonaro pode receber em aposentadorias fora da presidência e quanto também e quanto recebia o Lula que vai assumir a partir de 2023 está aí na tela salário do ex-presidente Lula que vai assumir em 2023 como eu disse do atual presidente Jair Bolsonaro 42 mil aproximadamente são quantias boas 42 mil reais aproximadamente aposentadoria das forças armadas quase 12 mil 11.945 reais aposentadoria da câmara ele que já foi deputado bastante tempo 30 mil reais o Lula salário como presidente de honra do PT 23.202 reais mais 9 mil reais de ajuda de custo nada mal mais benefícios fora os benefícios como ex-presidente 42 mil Bolsonaro aposentadoria de 11.945 aposentadoria da câmara 30 mil presidente Lula que vai assumir 23 mil também como presidente de honra do PT mais 9 mil de ajuda de custo a gente pode dizer que eles estão bem na fita não eu quero chamar atenção aqui eu estava falando sobre essa questão de aposentadoria e há quanto tempo o aposentado brasileiro não tem alta nesse país o que eu ouço de reclamação de pessoas aposentadas eu tenho pessoas na minha família claro vocês também devem ter que conhecer muitos aposentados classe maltratada infelizmente pessoas que deram sangue por esse país trabalharam funcionários públicos que ainda trabalham se aposentam e nunca teve um aumento aí substancial para os aposentados nem o ex-presidente Lula nem o presidente Jair Bolsonaro o ex-presidente Fernando Henrique Tamar o ex-presidente Sarney nunca trataram de fato infelizmente essa classe que já lutou que já batalhou já trabalhou tanto por esse país nada de aumento para os aposentados a gente olha aqui as aposentadorias de presidentes ex-presidentes coisa de 11 mil auxílio de custo 9 mil reais deveriam tratar melhor o aposentado e os funcionários públicos isso reflete muito como é que a política para essa categoria e sobretudo para os idosos do nosso país o que é mais preocupante é que cada vez mais os números mostram isso o Brasil vai ficando mais com mais idosos e não existe uma política definida e eficaz para essas pessoas estou começando a ficar preocupada falta política pública também para idosos Cris, Ciro obrigado uma boa semana a todos bom início de semana amanhã a gente está de volta a partir de 1h15 da tarde até lá obrigado boa semana a todos tchau 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 tchau